... do Brasil que vem por aí, por exemplo, a transformação do analógico digital já é um maluco, já é um sonho. A transformação, e como nasce a fotografia do Leonardo da Vinci, como é que nasce com ele? Tem uma parte da fotografia que ele desenvolve, e aí demora 300 anos para o cara inventar para o Brasil. Todo esse processo, eu acho que é contato, quando se analisa o processo e não o resultado, que resultado, se eu começar a analisar, o resultado geralmente fica assim, como faz o outro. Por exemplo, há mais do outro, há mais do outro, há mais do outro, e tal. Só que processo é onde envolve todo o seu potencial, criativo, emocional, referencial cultural, Então, vocês desenvolvem, até sair o resultado, todos esses movimentos, às vezes, não é percebido, nem é valorizado. Então, a gente está, o trabalho é valorizado, e o processo é mais importante do resultado. Por exemplo, se alguém fosse que a matéria, entrar, entrar, o processo, o processo é muito mais importante do resultado. O resultado pode não dar certo aqui do que o seu propósito, que é válido, é aprovado o trabalho de uma matéria.